Olha, o nosso documentário de hoje, as pessoas estão gostando muito, eu estou adorando o feedback. A gente fez o nosso sessão doc inicialmente lá em Curitiba, mostrando meus colegas jornalistas que cobrem as Fashion Weeks comigo. Depois a gente já fez também um doc infantil com o Palhaço Dido. O último doc que a gente mostrou para vocês e exibiu foi Eu Amo o Maceió, também lindo, uma matéria maravilhosa, imagens sensacionais. E hoje o nosso documentário era algo que eu já devia a vocês há um tempo, porque nosso lançamento aqui na organização Arnão de Mello aconteceu há cerca de quase dois meses, né? E só agora nosso documentário está pronto de todos os bastidores, com todo o bastidor mostrando todas as pessoas, nossos amigos, formadores de opinião, que foram lá dar aquela força e torcer pela estreia da nova temporada do Mais Estilo. James, o Mais Estilo agora está renovado com muitas novidades e eu vou estar juntinha também no banho de loja. Conto com vocês! James, meu amigo, parabéns por mais essa jornada, que o Grupo Arnão de Mello está de parabéns por mais essa conquista de até você com um novo programa. E com certeza vai dar muito certo agora juntar uma organização Arnão de Mello para você e Domicílio. Boa sorte! E ainda mais sucesso! Um beijo, James! E nessa nova casa, você possa continuar trazendo para a gente muita coisa bacana e muito mais estilo para todos nós. Ele é muito à frente do seu tempo, vanguardista e estou na torcida para que o sucesso seja ainda maior. Porque você é muito bom e sua loja muda tem tudo a ver com você. Que sua vida seja mais sucesso ainda. Beijo! Somos parceiros, sou fotógrafo, quero registrar muito sucesso seu nessa sua nova jornada. Sua nova fase, sua gestão, seja tão brilhante quanto foi a sua carreira até hoje. E admiro demais, que Deus te proteja, que você seja ainda mais feliz nessa nova jornada. Muito feliz pelo seu mais novo sucesso agora com a organização Arnão de Mello. Fui seu estagiário e estou aqui torcendo pelo seu sucesso. Avante! Mais estilo! Não preciso de nada disso aqui, mas insistir, eu estou aqui e quero desejar para você, James. Volta em mim primeiro. Tô brincando. James, com muita felicidade que você tenha muito sucesso nesse novo momento na organização Arnão de Mello. Colado com você, ó, mais estilo. Arrasa! Você é um amigo querido, sempre abriu as portas para mim e eu desejo que todas as portas do mundo estejam sempre abertas para você. Sucesso, realização, você é um excelente profissional e uma pessoa de um coração ímpar, singular. Que Jesus continue te abençoando. Eu tenho certeza que essa nova fase vai ser muito mais estilo, muito mais dinâmica, muito mais fashion e muito mais sucesso. Super bem! O programa de hoje foi bem misto, né? A gente falou de tudo e pouco. Isso é legal, essa diversidade. E a diversidade brasileira é incrível. Nós temos pessoas com descendência indígena, outras negras, grandes pessoas, a maioria, a grande maioria, mestiças, alguns com toque europeus, mas tem uma etnia que eu particularmente adoro. Eles são lindos, que são os orientais. Os japoneses em especial, como minha amiga Erika Alcazó, que é lá de Curitiba, lá do Paraná, né? Ela que é uma youtuber super famosa. Vai encerrar o programa de hoje, dividindo todo o seu estilo no nosso Aze. E eu encontro você semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, para emprestar muito mais estilo para a sua vida. Tchau! Tchau! Amplo. Belo. Casa. Diamante. É de Erika! Feliz. Gostoso. Comida. Comida italiana. Hiperatividade. De igreja. Eu sou cristã. Jota de Johnny. My love. Quilômetro. Eu gosto de viajar muitos quilômetros. Leveza. Muito. Navio. Os meus avós já eram de navio para o Brasil, lembrei deles. Ovo. Gosto de ovo com óleo de coco. De passado. De queijo. Queijo. Goda. Goda? Guda? Não sei como é que pronuncia, mas é um queijo bem gostoso. Roupa. O meu figurino é de dentro para fora. Sopro. Porque eu tocava instrumento de sopro. Tudo. Ui. Viaje! Viaje! Havaí. Xuxa! Todo mundo vai falar isso, né? Não tem palavra português Y, né? Yes! Zebra. Oi, gente. Eu sou a Erika Ocasaki, jornalista. Pode me chamar de japa também. Você acabou de assistir ao programa Mais Estilo. Programa Mais Estilo. Oferecimento. Senai. Só não dá pra ficar parado. Sebrae. Empreendedorismo que transforma. E bom tempo. Espaços únicos. Possibilidades infinitas. E aí... E aí... Obrigado.